Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cakepédia. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um bolo natalino maravilhoso. Pessoal, vocês não tem noção como esse bolo, além de ser delicioso, é super diferente. Porque ele vai coco e abacaxi na sua receita. Não vai leite, por isso ele não tem lactose, o que ajuda aí pra muitas pessoas que tem intolerância à lactose. E olha, esse bolo vai fazer tanto sucesso na sua ceia de natal. Todo mundo que provar vai pedir a receita. E daí você lembra de mim, já compartilha aqui o vídeo no canal. Que eu tenho a certeza que todos vão amar. Mas antes de ensinar a fazer esse bolo natalino maravilhoso, eu quero convidar você que está me assistindo aqui para se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão de se inscrever, do lado vai ter um sininho. Clica no sininho e ativa todas as notificações. Porque só assim você recebe todo o conteúdo aqui do Cakepedia em primeira mão. E fica por dentro de tudo. Quer aprender? Então vamos lá! Para o nosso bolo de natal delicioso, nós vamos precisar de 3 ovos, 1 xícara e meia de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, meia xícara de óleo, 1 xícara de abacaxi cortado em pedaços bem pequenos, escorrido, tem que estar bem escorridinho. E é assim, se você não tiver balança em casa, o que dá 200 gramas, você coloca na xícara. Igual eu fiz. 50 gramas de coco ralado, ou então meia xícara de coco ralado. E uma colher de sopa de fermento. Lembrando que a receita vai estar na descrição do vídeo. Em um liquidificador, nós vamos começar adicionando os ovos inteiros, o açúcar, o óleo, e vamos também adicionar o abacaxi picadinho. Lembrando que o abacaxi precisa estar escorrido. E agora vamos bater tudo muito bem, até ficar completamente homogêneo. Em uma vasilha grande, nós vamos adicionar o líquido que a gente acabou de bater. E vamos peneirar a farinha de trigo, para evitar gruminhos de farinha na massa, e para a massa do nosso bolo ficar bem fofinha. E agora vamos misturar aqui, com a ajuda de um fuê, com movimentos delicados, de baixo para cima, até que a nossa massa fique bem homogênea, e sem gruminhos de farinha de trigo. A massa precisa ficar bem lisinha. Olha que massinha maravilhosa! Agora nós vamos adicionar o fermento em pó, vamos mexer até que o fermento se envolva aqui por completo na massa, e por último, nós vamos acrescentar o coco ralado seco. O coco ralado é opcional, porém, ele deixa uma textura deliciosa nesse bolo, dá-se um diferencial maravilhoso, e um saborzinho todo especial. Mas se você não gostar de coco ralado, você não precisa adicionar. Vamos mexer então, até que o coco ralado se envolva por completo aqui na massa. Agora que o coco ralado já está integrado na massa, a nossa massa aqui do nosso bolo, ela já está pronta. E olha que massinha maravilhosa! Simplesmente perfeita! Para rechear o nosso bolo, eu vou usar 100 gramas de frutas cristalizadas. Para que as frutas cristalizadas não afundem no nosso bolo, eu vou estar adicionando uma colher aqui de sopa de farinha de trigo. E vamos mexer. Você preparando as frutas cristalizadas dessa forma, ela vai afundar menos no bolo, porque vai depender do tamanho aí das suas frutas cristalizadas, mas assim já melhora bastante. E agora vamos começar a montagem aqui do nosso bolo. Para assar esse bolo, eu vou estar usando uma forma retangular, mas caso você prefira, você pode estar usando uma forma de bolo, daquelas de bolo da vovó, que tem o furo central. Essa minha forma, ela tem 25 centímetros por 12 centímetros de largura aqui. E a altura dela é de 7 centímetros. Vamos começar adicionando um pouco aqui da massa do bolo. Coloque essa fina camada aqui de bolo no fundo da forma. Dá uma ajeitada. E agora vamos vir com um pouco de fruta cristalizada. Vou também colocar um pouco de abacaxi cortadinho, bem pequenininho. Você pode estar usando o abacaxi natural ou então em calda. Lembrando que o abacaxi, ele solta muita água. Então você tem que deixar o abacaxi escorrer bastante, para ficar bem sequinho. E também vou estar colocando um pouquinho de coco ralado. Você pode estar usando o coco ralado assim fininho, que nem o meu. Ou então o coco ralado em flocos, também que fica maravilhoso. Vamos vir com mais um pouco da massa do bolo. Ajeita aqui por cima. Agora eu vou colocar mais fruta cristalizada. Esse bolo vocês vão adorar, pois ele faz o maior sucesso no Natal, pessoal. Todo mundo que prova se apaixona por essa receita. Vamos vir com os abacaxis. Se você for usar o abacaxi natural, prova o abacaxi antes, para ver se ele está bem docinho, bem madurinho, porque vai dar toda a diferença aí no seu bolo. Mais um pouquinho de coco ralado. Se você não gosta de coco ralado, você pode evitar também, viu? É opcional, porque nem todo mundo gosta da textura do coco ralado, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro. E agora vamos completar aqui, olha, com a massa por cima aqui do nosso bolo. Faço, pessoal, porque esse bolo faz o maior sucesso. Todo mundo vai pedir a receita aí desse bolo para vocês. Aí vocês, olha, compartilhem aí o vídeo, hein? Não vai esquecer de mim, não. E agora, eu vou vir aqui com mais frutinhas cristalizadas, para ficar bem recheadão, bem bonito. Nessa última camada, eu não vou colocar coco ralado e nem abacaxi. Vou levar assim para o forno. Agora, para assar, nós vamos assar em forno pré-aquecido a 180 graus, de 40 a 50 minutos. Ou até espetar um palitinho aqui no centro da massa. Se o palitinho sair limpinho, é porque está pronto. E eu já venho com o bolo assado delicioso para vocês. Eu já retirei o meu bolo do forno, ele já esfriou. Agora eu vou transferir para um prato. E agora, nós vamos fazer a cobertura. Para isso, eu vou fazer um glacê. Então, aqui eu tenho 100 gramas de açúcar de confeiteiro. e vou colocar 3 colheres aqui de sopa de suco de abacaxi. Pode ser, se você estiver usando em calda, como eu estou usando, você usa a calda do abacaxi em calda. Ou então, o suco natural mesmo. Agora, vamos mexer muito bem. Mexe bastante até dissolver todo o açúcar. Vai ficar assim, com essa textura. Agora, eu vou dar uma esquentada nesse glacê, no micro-ondas, por 10 segundos. Porque você fazendo isso, dessa forma, o seu glacê, ele vai secar muito mais rápido em cima do seu bolo. Depois que esquenta, assim, no micro-ondas, ele fica com essa textura, ó. Agora, vamos colocar aqui por cima do nosso bolo. E para decorar, eu vou colocar frutas cristalizadas. E aí, pessoal, gostaram da receita de hoje? Simplesmente maravilhoso esse bolo, não é mesmo? Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro essa receita. E todo ano, eu faço aqui em casa. E o pessoal é apaixonado. Se você gostou, já deixa aquele super like. Comenta aqui embaixo, de onde você estava assistindo. E dê sugestões aqui, nas receitas de Natal. Um super beijo no seu coração. E até a próxima. Bye! Visite o nosso site e me siga nas redes sociais. Eu recomendo este vídeo. Se inscreva no canal aqui e compre os nossos cursos. Um grande beijo e até mais!